Quem estudou o livro do psiquiatra polonês Andrzej Lobaczewski, Political Ponerology, reconhecerá aí a queda de nível desde uma liderança original psicopática a uma classe de epígonos histéricos. Essa é a tese do Lobaczewski. Os criadores desse movimento são psicopatas, pessoas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente realistas, só que desprovidas de sentimentos morais, sentimentos morais que, no entanto, eles conhecem e são capazes de manipular. Quer dizer, o teste mostra que, por exemplo, o sujeito vendo certas cenas comoventes, uma pessoa normal reage ativando as áreas emocionais do cérebro. Após que no psicopata, as áreas que são ativadas quando vê essas situações, são as áreas linguísticas. Então, ele não sente as emoções, mas ele conhece os seus símbolos e consegue manejá-los. Então, o sujeito não participa da emoção, mas ele tem um conhecimento frio e, por assim dizer, científico da emoção. Então, esses são psicopatas. Mas, dois psicopatas em ação são suficientes para criar uma multidão de epígonos histéricos. O que é o histérico? Quando o pessoal fala histérico, popularmente, quer dizer uma pessoa que tem xilique, que grita, isso não tem nada a ver com histeria, isso é caricatura de histeria. A histeria significa quase um comportamento auto-hipnótico, onde o sujeito não acredita no que ele vê e no que ele sabe, mas acredita no que ele imagina e fala, sobretudo no que ele fala. É uma espécie de persuasão retroativa. O indivíduo disse certas coisas e, por que ele disse, ele começa a acreditar naquilo. Então, quer dizer, é um mundo de fingimento, é um mundo de teatro. Só que esse teatro não é premeditado, não é controlado. O psicopata controla toda a situação, ele sabe exatamente o que está fazendo, sabe quando está mentindo, sabe quando está dizendo a verdade, mas o histérico já não sabe. Por quê? Este teatro se incorporou à sua personalidade e, na verdade, comeu a personalidade. Não há mais personalidade alguma, há somente o teatro. E esse teatro é um meio de ação criado pelo psicopata. Meio de ação que depois se propaga e continua agindo por automatismo. e é por isso que a visão deformada que o histérico tem da realidade continua funcionando como se fosse realista. Mesmo porque ele está lidando com outra, com uma multidão que é de histéricos, como ele mesmo. Então, quando ele deforma a coisa, ele deforma num sentido que é útil, por assim dizer. Não por premeditação, mas por um reflexo incoercível. Ele não consegue controlar aquilo, ele não consegue ser outra coisa, porque, na verdade, ele não é mais nada. A psicopatia é compatível com elevado grau de inteligência e aguda consciência da situação real. O epigonato... Bom, quando você lê as análises que Lênin faz da situação, da conjuntura no dia a dia, a coisa é de um realismo absolutamente implacável. O epigonato histérico copia a conduta psicopática sem compreendê-la muito bem e, por isso, não diferencia claramente o diagnóstico objetivo da situação e o discurso de auto-identidade partidária. ou seja, em termos das funções da linguagem, como descrito por Karl Bührer, o sujeito confunde a função nominativa, que é falar da realidade, descrever a realidade, com a função apelativa, que é agir na consciência do ouvinte ou agir sobre si próprio. O psicopata distingue perfeitamente. Ele sabe quando ele está dizendo uma coisa que é objetivamente verdade e quando ele está dizendo uma coisa só para influenciar você. Mas o histérico já não sabe. Ele mistura essas duas coisas. Apesar da mistura, a coisa continua funcionando. Dito de outro modo, não percebe muito bem quando está descrevendo uma situação objetiva e quando a está deformando para reforçar o sentimento de unidade da militância, reforçar o sentimento de unidade da militância, fomentar o ódio ao inimigo ou persuadir a militância a seguir determinada linha de ação. O psicopata, quando mente, sabe que mente. No histérico, a mentira conveniente já se interiorizou ao ponto de não poder ser discernida como tal. O resultado é que uma visão totalmente falsa da situação pode, paradoxalmente, produzir uma ação relativamente eficiente na medida em que reflete ainda de longe e obscuramente a visão estratégica originária. É como se dissessemos que o epígono, ou militante histérico, é louco, mas não rasga dinheiro. Tem uma visão deformada da realidade, mas deformada num sentido que, por força dos automatismos acumulados na cultura comunista e na sua raiz longínqua numa visão estratégica consciente, ainda favorece a ação partidária. Um exemplo claríssimo desse fenômeno é o recente pronunciamento do Sr. Walter Pomar, o chefão do Foro de São Paulo. Que depois eu reproduzo como apêndice. Ele começa assim, aí só vou dar um exemplo entre muitos, né? Aspas, quem militou e estudou os acontecimentos anteriores ao golpe de 1964 sabe muito bem que a direita é capaz de combinar todas as formas de luta. Fecha aspas. Historicamente, isso é falso. A direita brasileira nunca teve, por exemplo, um partido de massas ou uma militância adestrada e organizada. Muito menos teve uma rede mundial de partidos aliados, uma internacional. nem teve uma rede organizada de editoras de livros como o Partido Comunista sempre teve. E durante todo o tempo da ocupação esquerdista do governo, nunca teve à sua disposição centenas de jornais nanicos como a esquerda teve durante o regime militar. Ela dominava a imprensa, a grande mídia e ainda tinha a imprensa de oposição. Isso nunca aconteceu com a direita. Muito menos uma militância estudantil significativa. muitas são as formas de luta que lhe faltaram e faltam. Pomar não parece ter a mínima consciência disso. No entanto, tomar a falsidade como um fato ajuda a fortalecer a unidade da militância esquerdista pelo temor a um inimigo comum evocado de um passado quase mítico. Ou seja, como descrição da realidade, não funciona. Mas, na clave apelativa do discurso, ou seja, de agir sobre a unidade da militância, funciona do mesmo jeito. Então, é isso que eu chamo de estupidez astuta. Pomar não está mentindo intencionalmente, está mesclando e confundindo os dois níveis de discurso. A descrição da realidade e o apelo à unidade do grupo ouvinte, como é próprio dos epígonos histéricos e da estupidez astuta a que me referi, quase que uma deficiência eficiente. A partir da hora que a mentalidade revolucionária entra na cabeça do sujeito, a ambição não tem limites por definição. Onde vai acabar o processo revolucionário? Quando vai chegar ao ponto em que tudo vai estar em ordem e não precisa mais haver revolução? A resposta é nunca. Enquanto todo cidadão não for um John D. Rockefeller, não estará bom. E quando ele for um John D. Rockefeller, ele vai pensar assim, ah, mas eu com todo esse dinheiro, eu só vou viver uns 90 anos, isso é injusto, eu vou fazer protesto para que a medicina incumprida a minha vida para 500 ou 600 anos ou coisa desse tipo. Pois em Nova York, uns 10 anos atrás, mais ou menos, o movimento que exista não fazia passeatas de protesto contra a classe médica por não ter descoberto a cura da AIDS. Isso quer dizer que a cura da AIDS não era assim uma conquista científica, não, era um direito. Você já tem direito à cura da AIDS antes de haver cura da AIDS. e se a medicina não atende, ele fica louco da vida. Isso é mentalidade revolucionária, gente. Você tem que entender que a falsificação da estrutura da realidade é inerente à mentalidade revolucionária, falsificação total. E é por isso que no movimento revolucionária já tem dois tipos de pessoas. Tem os psicopatas que comandam, que são pessoas absolutamente imunes ao senso da realidade, ao senso do bem do mal. E vão dizer pessoas mentirosas, cronicamente, compulsivamente mentirosas, manipuladoras e safadas. E você tem a massa dos militantes que não são psicopatas, mas que adquirem uma sintomatologia histérica pelo fato de se deixarem conduzir por psicopatas. Então, essa articulação de psicopatas e histéricos, isso aí é a totalidade do movimento revolucionário. Leiam lá o livro do Lobashev que vocês vão entender o processo. E o sujeito histérico é aquele que sente não o que lhe acontece, não o que ele vivencia, mas o que ele imagina. Então, aquilo que ele imagina começa a despertar nele sensações e sentimentos como se estivesse acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa normal, ela gradua o seu medo conforme o tamanho da ameaça ou do perigo. Está certo? então, por exemplo, se ver uma pessoa querer bater em você, você fica um pouco de medo, mas se ver um grito armado querendo te matar, você fica mais medo. Se você ver um cachorro latindo, você fica um pouco de medo. Se você ver um tigre rodando, você fica mais medo. O histérico, não. Ele gradua o tamanho da ameaça pelo medo que ele está sentindo. Então, se ele está sentindo muito medo, a ameaça deve ser maior. E assim, e assim por diante. E isso explica por que, por exemplo, tantas pessoas de classe média e alta se sentem membros do proletariado e do povo sofredor. Eu me lembro da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que ela estava no topo da hierarquia estadual, era governadora e ela ainda se sentia uma pobre favelada discriminada. Vocês viram, nas últimas semanas do governo de Hitler na Alemanha, aquele homem onipotente que ele podia mandar para o pelotão de fuzilamento metade do país, ele se queixar, falar, ninguém me obedece nesta merda, eu não tenho poder nenhum. É assim, gente. Esses caras são loucos mesmo. Quem não é psicopata, quem é de nascença, é histérico, porque se torna histérico por impregnação do ambiente também histérico, onde todo mundo confirma a fantasia dos engraçados, e ele se sente muito bem, se sente muito realista dentro da sua imaginação.